Boa tarde, amigos, tudo bem? Meu nome é William Ferreira Braga, tenho 43 anos, minha formação sou técnico em segurança do trabalho, especialização em meio ambiente, gerenciamento de resíduos industriais. Porém, não é sobre isso que nós viemos falar hoje, nós viemos comentar um assunto bem mais interessante. Desde 2019 eu sou morador aqui do bairro do Carvão, cidade do bairro do Piraí, interior do estado do Rio de Janeiro. Desde 2019 nós temos filmado alguns fenômenos atmosféricos bem interessantes. Essa foi a primeira filmagem com uma câmera semi-profissional. Uma amiga minha filmou esse objeto aqui no bairro próximo ao bairro do Carvão. Eu também filmei esse mesmo objeto no mesmo dia, no mesmo horário e esse objeto ele ficou nos céus da região por aproximadamente duas horas. Ela gravou para uma Sony HDR-CX405 e eu na época filmei com um celular J7, um celular com uma tecnologia bastante antiga. Porém, depois, nos próximos dias, eu consegui registrar outros fenômenos com uma câmera semi-profissional. Tenho muitos arquivos, muitas fotografias, muitos vídeos sobre esse fenômeno. No segundo dia, o primeiro dia da gravação foi no dia 29 do 6 de 2019. E no dia 18 do 8 de 2019, o fenômeno voltou a acontecer aqui no bairro do Carvão, que também foi filmado, tanto na Caieira quanto no Carvão. E eu filmei com uma Canon, uma Canon semi-profissional e depois um Samsung A20, se eu não me engano. Eu tenho todas as filmagens e todos os registros do evento. E desde então, durante cinco anos, aproximadamente, eu venho registrando esses fenômenos aqui no Carvão, quase que diariamente. São fenômenos de natureza diferentes. Eu tenho imagens de esferas metálicas, esferas de energia, vermelho, esferas prateadas, objetos sem forma definida, objetos que se comportam e se parecem com estrelas, mas não são. Pequenos objetos ou seres, que eu não saberia dizer o que exatamente são. O formato de humanoide, também tenho registrado durante a noite, muitas esferas, muitas esferas prateadas. Elas, geralmente, elas não emitem qualquer tipo de som, ruído. Elas, às vezes, possuem formato e tamanho diferente. Elas podem variar desde o tamanho de uma bola de futebol do salão até o tamanho de uma laranja. E eles são, parece que possuem algum tipo de coordenação, eles possuem algum tipo de navegação inteligente. Esses objetos, eles brilham bastante, eles param de se mover, se movem em velocidades diferentes. E eles têm aparecido aqui no carvão com muita frequência. Em alguns momentos, eu também registrei rastros nos céus aqui da cidade, deixados por aviões. E juntamente a esses rastros, eu tenho filmado várias esferas dessa natureza. Eu tenho alguns números aqui para compartilhar com vocês. alguns números, né, eu coloquei em porcentagem para a gente ter uma noção do volume de fenômenos que estão acontecendo aqui. Aqui no carvão e em outros lugares também. Então, eu vou colocar aqui os fenômenos, os fenômenos que foram catalogados por mim e por outras pessoas. Nós temos um grupo onde nós estudamos, nós catalogamos esses fenômenos e os avistamentos não catalogados, tanto aqui no carvão quanto na região. Então, esse relatório é do dia 15 de 4 de 2024 e está configurado mais ou menos dessa forma. Eu tenho aqui na minha HD externa 23 pastas, 1.870 arquivos de OVNI, tenho 1.309 fotografias de OVNI que foram filmados aqui em Barra do Piraí, principalmente no carvão e na região. Então, vídeos, eu tenho aproximadamente 561 vídeos, 561 vídeos, não é um ou dois vídeos, são 500 vídeos de OVNI, de OVNI e de anomalias que nós temos registrado. Eu tenho 60 gigabytes de informação e os avistamentos catalogados aqui em Barra do Piraí, no carvão, são 54%. Torre da Caieira de São Pedro, onde um amigo meu tem filmado vários objetos, vários fenômenos atmosféricos inexplicáveis, luzes esféricas próximo das torres, anomalias, nuvens que se comportam de forma estranha, luzes no céu. Nós fomos na Caieira de São Pedro pessoalmente investigar, temos fotos, vídeos e quando nós estivemos lá, quando nós fomos lá nós tiramos várias fotografias e em várias fotografias nós registramos várias interferências na máquina digital, e assim, é muito estranho. Nós não sabemos exatamente o que poderia estar causando essas anomalias, nós estamos investigando, mas nós acreditamos que essas anomalias elas vêm desses OVNIs, que são esses OVNIs, essas luzes que estão causando essas modificações. Então, a Carvão, a Torre da Caieira de São Pedro, a Torre da Metalúrgica, a Caieira, aqui próximo do Carvão, Vargem Grande, Muqueca, Vila Helena, Oficinas Velhas, e ontem nós registramos um OVNI em Ipiranga em Vassouris. Então, a configuração fixa, 54% dos avistamentos aqui no Carvão, em sua grande maioria são esferas, esferas. Torre da Caieira de São Pedro com 20% dos avistamentos, Torre da Metalúrgica com 19% dos avistamentos. A Torre da Metalúrgica, nós registramos várias anomalias, tanto em terra, no solo, quanto no ar. Vários objetos, nós filmamos já vários objetos, lá temos vários vídeos e nós temos muitos relatos de pessoas que têm nos transmitido muitas informações, avistamentos e coisas que os próprios moradores têm avistado. A Caieira, aqui a minha amiga, uma pessoa, por duas vezes, filmou uma durante o dia e uma durante a noite, esferas coloridas que também se movem de forma lentamente, elas possuem as mesmas características, as mesmas características, altamente silencioso, as cores se alternam, azul, fluorescente, verde, laranja, vermelho, geralmente ela fica na altura da copa das árvores e depois eles simplesmente desaparecem. Vargem Grande, 1%, Muqueca, 1%, Vila Helena, 1%. Eu já filmei dois objetos na Vila Helena e em dois pontos diferentes. Um na Oficina Velha e um ontem que nós recebemos o registro de um amigo no Vale do Ipiranga e Vassouras. Também nós temos avistamentos catalogados na região, os catalogados que eu digo aqui, nós temos filmagens e registro, fotos e depoimentos. Vale Verde 2, com 90% dos avistamentos, o Vale Verde 2, nós temos uma amiga onde tem registrado por muito tempo esferas e essas esferas que ela filma são, as filmagens são extremamente interessantes, extremamente interessantes, são onde nós podemos observar que parecem ser pessoas ou seres dentro dessas esferas, e elas também não fazem qualquer tipo de ruído e elas se movem bem lentamente e sempre no entardecer. Alguns vídeos meus eu filmei às 4 horas da manhã, porém, geralmente as minhas filmagens eu realizo entre 6 da tarde e 8 da noite, porém, eu já filmei meia-noite, já filmei às 3 da manhã e já filmei essas esferas 4 horas da manhã. Vale Verde 2, em Piraí, também nós temos registro dessas anomalias na represa de Piraí, e depois a gente pode conversar sobre isso. Serra da Beleza, eu tenho 5%, Ipiabas 2%, Estádio Raulino, nós temos uma filmagem de um objeto que foi filmado por um amigo meu, que trabalha na CSN e ele me mandou uma imagem, um vídeo de um objeto prateado, sobre o estádio do Raulino. Na CSN, no Topo do Alto Forno, nós temos uma filmagem, nós temos uma filmagem, eu trabalhei na CSN também e já fiz uma filmagem ali no Aterrado, próximo do Pátio 74, eu fiz, pessoalmente eu fiz um registro de um OVNI lá. Serra de Teresópolis, eu tenho um vídeo que nós chamamos, nós catalogamos essa, nós mapeamos esses avistamentos e descobrimos coisas interessantes, que eu vou falar daqui a pouco. Avistamentos não catalogados, só registrados, Belvedere, tudo aqui em Barra do Piraí, Belvedere, Coimbra, boa sorte, CSN agora, CSN Casa de Pedra em Minas e CSA no Rio de Janeiro. Se você pegar e você mapear todos esses pontos, você vai encontrar uma pirâmide de base quadrada, que vai desde a Casa de Pedra, na Serra de Teresópolis e a CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico. Então, você vai ter uma pirâmide de base quadrada, que eu apelidei de caminho do minério. Nós acreditamos, pelos nossos estudos, que existem alguns objetivos. Essas esferas, elas seguem algum tipo de programa. E nós mapeamos essas esferas, a trajetória dessas esferas e nós percebemos que ela faz exatamente o trajeto que o minério de ferro faz, desde a Casa de Pedra até aqui na nossa região, principalmente aqui na CSN. Existem outras possibilidades que ainda nós estamos levantando. Um dos fatos intrigantes que nós temos vasculhado, que nós temos analisado a fundo, é a proximidade dessas esferas com as torres de comunicação. Muitas dessas esferas nós temos filmado próximas às torres de comunicação. E ainda nós não entendemos exatamente o porquê que essas esferas estão tão próximas dessas torres. Nós temos alguma ideia, nós desenvolvemos algumas teorias, porém nós não temos certeza. Esses avistamentos não catalogados, nós temos alguns registros bem interessantes. Por exemplo, eu recebi o telefonema de um maquinista da MRS que confidenciou para mim que a máquina, o locomotivo onde eles estavam, foi acompanhado por duas esferas. Eles foram fazer a entrega de minério de ferro, uma siderurgia aqui da região e essas esferas acompanharam o locomotivo. Tem outros registros de pessoas que estavam vindo de viagem. Aqui a estrada acompanharam a linha férrea e também avistaram esferas de energia ou de luz. Então, são muitos os registros, são muitos os relatos. Aqui no carnaval, dois amigos meus estavam aqui, próximo ao site de baixo, próximo ao parte de locomotivo da MRS. Uma brincadeira de carnaval, quando eles observaram no céu uma esfera vermelhada e depois de alguns minutos essa esfera se foi. Nós temos vários outros registros, eu particularmente tenho registros de anomalias com nuvens que se materializam e se desmaterializam. São pontos que eu chamo de vassouras, vassourinhas no céu, objetos metálicos. E todas essas anomalias têm se manifestado aqui no bairro do Carvão, desde o dia 29 de 6 de 2019 até ontem. Ontem eu fiz o último registro, foi dia 14 de 4 de 2024. Então, eu não tenho apenas esse registro que vocês estão vendo em tela, porém eu tenho muitos outros registros interessantes, que precisam ser investigados e analisados com calma. Nós desenvolvemos algumas teorias sobre isso, fazemos algumas ideias do que poderia ser, porém nós não temos, nós não temos a absoluta certeza do que se trata o fenômeno, nós fazemos uma ideia vaga. Então, eu estou aqui divulgando essas informações, algumas dessas informações, algumas dessas informações para caso alguém se interesse em pesquisar o fenômeno, eu estou aqui disposto a compartilhar os meus vídeos, as minhas informações que eu tenho colhido durante os anos. Meu telefone é 024-9933-00625. Eu posso enviar para você as imagens para você também analisar e nos ajudar a investigar o fenômeno. Bom, forte abraço para todos, depois eu venho com outro vídeo relatando outras particularidades do fenômeno. Obrigado e tudo de bom.